Oi gente, bom dia! Estou em Nova Iorque, a convite da Benetton, eu e o Lu E a gente decidiu fazer assim, um dia o vlog vai ser no meu canal e o outro dia o vlog vai ser no canal do Lu Ontem o Lu vlogou o dia inteiro, mas ele perdeu os vídeos da GoPro Então na verdade esse vai ser o primeiro vlog, vamos começar hoje O evento da Benetton começa hoje, então vocês não perderam muita coisa E me acompanhem também no Snapchat, que é nina.santina, nina com isso só, pra ficarem ligadinhas e por dentro de tudo Bom, agora vai falar um evento aqui no hotel, estamos um pouquinho atrasados e vamos nessa Estamos aqui no evento, ó Aqui são os perfumes, eles são todos masculinos Aqui temos Donuts, com as plaquinhas Be Strong, Aim High, Go Far Aqui tem o Lu, fazendo vídeos aqui Que é o Strong da história, entendeu? Eu sou o Strong? Eu sou o Strong O meu seria Aim High, eu acho É E aqui estão os perfumes, olha que bonitos ainda mais E aqui tem as plaquinhas e eles fazem essas plaquinhas de frases super legais E aqui tem uma galera imprensa mundial Agora vai rolar uma apresentação sobre as fragrâncias São três fragrâncias diferentes, masculinas E todas tem essa pegada de sonho, realização de sonhos Então eu achei muito legal e vou mostrar um pouquinho pra vocês Acabou agora a apresentação E esses aqui são os perfumes, ó O roxinho é o Aim High O azulzinho é o Go Far E o verdinho é o Be Strong O que eu mais gostei foi esse aqui Que é tipo um cindinha Na câmera tá roxinho, mas ele é tipo um cindinha Ele é muito, muito, muito bom Mas todos são uma delícia E eu amei o conceito da marca, dessa linha de perfumes É tudo sobre sonhos E a gente vai agora passear por Nova York Gente, olha a varandinha do hotel Olha essa vista, que industrial isso Eu tô fazendo fotos Cara, muito legal, muito legal, muito legal E aqui é tipo uma varandinha E tá chovendo hoje, muito triste Lá dentro foi o evento E a gente ficou fazendo várias fotos com as plaquinhas Vou postar lá no Instagram Eu preciso dar um jeito nessa unha Porque não dá Vou comprar uma postiça e vou colar em cima Gente, esse lugar é muito fotogênico Meu, muito legal Quer fazer foto aqui? Eu tiro com você Acho que vou fazer no High Line também É, no High Line Meu, a gente tá em vários lugares lindos hoje Estamos andando num grupo gigantesco Está chovendo Luta com guarda-chuva gigante Eu decidi, quer saber? Vou usar esse meu pano Que serve pra tudo E agora vai me proteger da chuva Isso aí vai ficar cheirando burrinha depois, molhada Sem problema Depois a gente seca E é isso Onde a gente vai agora, Lu? No Ballet Theater Ballet Theater Estamos aqui no Flatiron E aqui, ó É o Shake Shack ali Primeiro Shake Shack E a gente tá fazendo um tour Conta aí, Lu A gente tá fazendo um tour com ele Que eu esqueci o nome dele Mas ele é muito, 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 muito bom Tá, continua E a gente tá vendo do hotel Até o American Theater De ballet e tal Pra ver uma apresentação bem legal E depois a gente vai pro High Line Super animado A gente acabou de assistir o ensaio Do Daniel Que é um bailarino aqui Da Ballet Academy E foi um ensaio bem privado Eu não pude filmar pra vocês Mas, cara Foi incrível Tipo Eu não sei dançar Eu sou péssima Eu não tenho ritmo Então qualquer pessoa que sabe dançar Eu fico, tipo, muito impressionada E foi muito bacana E ele foi escolhido Uma das oito pessoas Pra essa campanha Dreams Da Benetton Sabe É... E aí a gente pôde assistir O ensaio dele Agora eu acho que a gente vai almoçar Gente, olha o nosso transporte Ah, que lindo Gente, é um ônibus escolar Muito maravilha Eu nunca achei que eu ia andar Num mês da vida Estamos dentro do ônibus Mas olha, o Luiz tá... O que você tá fazendo? Tô fazendo um filminho pro meu canal depois Ah, e tem uma câmera aqui Tem um ator argentino ali Estamos agora num restaurante de... Bafando... O que se chama... Reval? Reval Reval? R-E-V-L Falem como preferirem Aqui é mint packing Ou é mint packing Não, não faço a menor ideia É... Pedimos uma salada Porque somos fios Mas é só a entrada É só a entrada Porque eu pedi um bif com fritas E você também Eu pedi um bif com fritas maravilhoso E é isso Tá a galera toda aqui Tem vários blogueiros De vários lugares Do mundo Eu tô conhecendo a galera agora Tô seguindo todo mundo Temos até um ator famosé R-Mas Temos, argentino Galera da Neve aqui Diz um bif com fritas maravilhoso E é isso Vamos comer agora Gente, olha o meu pratinho Tem mais bonitas Light Mesma coisa do outro dia Super criativa Você pediu o que? A mesma coisa Maravilhoso Não tem como errar Não tem Gente, agora vamos subir na Highline Que é tipo um parque a céu aberto Explica melhor O Highline era uma linha de trem Que foi desativada E aí pra não ficar um negócio Caindo aos pedaços Eles fizeram um parque em cima Então é um parque tipo É muito pouco Como fala? Eu não sei Submersa aí embaixo Pra ir pra cima fala como Vocês entenderam? Quando é pra cima fala como Gente, seguinte Estamos aqui na Highline E explicaram um pouquinho melhor pra gente Aqui era uma estação de trem Que eles usavam pra transportar as carnes Olha o irmãozinho Mostra lá Todo ruivo que passa Ele fala Irmãozinho Eu falo Querido, no máximo Primo Máximo E a estação A linha de trem Era usada pra transportar carne E depois Quando surgiram os caminhões Ficou meio abandonado aqui E na verdade Essa linha Cortava Manhattan inteiro E ele tava abandonado E foi tipo Os moradores da região Aqui do bairro Aí o Highline corta o Chelsea Que transformaram isso aqui Num parque Super legal Bem bonitinho E a gente vai andar um pouquinho Por aqui e conhecer Se vocês vierem pra Nova York Vocês precisam vir pra cá Olha gente Todo verdinho Aí passa embaixo de uns prédios É muito legal Tem uma parte com o laguinho Gente, o Thiago Martins é o garoto propaganda Da linha de perfumes United Dreams E ele tá aqui gravando Uns takezinhos Pra uma propaganda Deixa eu mostrar pra vocês O bastidor Isso aqui é uma equipe de verdade Entendeu gente Tem um carinho de som Igual a gente Igual a GoPro Igual a câmera Olha que legal Aqui lá Olha que legal Essa aqui Vou tirar uma foto Lu Eu quero Vamos tirar Olha que gracinha Gente Aqui tem umas barraquinhas Que vem Tipo picolé Sorvetinho Sanduíches Muito legal Olha que lindo Esse lugar É tipo um tunelzinho Árvores e plantinhas Lu fazendo foto Ele é tipo fotógrafo oficial Olha O Lu colocou a GoPro dele aqui Pra fazer um time lapse Eu não sabia que Era possível Essa opção Na nova GoPro Vai ficar incrível Porque aqui passa vários carros Várias pessoas Depois eu mostro Um trechinho pra vocês Gente ó Só um pedacinho Pra vocês Sentirem Como que é incrível Esse time lapse Da GoPro Ele faz sozinho Cara É muito Gente Ficou demais Quanto tempo Tava ali? 10 minutinhos Pessoal Amei 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 Voltamos pro hotel E eu acabei De colar Minhas unhas Nossa Bem melhor Né gente Fala sério E agora eu tenho Meia hora Pra me arrumar Me trocar Me maquiar Tomar banho Tudo Não nessa ordem Necessariamente Mas eu tenho Meia hora Pra ficar pronta Pro jantar Então Vou correr aqui E depois eu volto Pronta Produzida Pra falar com vocês Não sei como eu consegui Mas estou pronta No horário Fiz um coque Porque meu cabelo Tá uó E passei um batonzão Que eu ainda não tenho certeza Se eu vou continuar com ele Ou se eu vou tirar Porque ele é bem Ele é tipo azul Ó Mas enfim Estou meio gótica Suave Eu só não tirei Os cílios postiços Quando eu tomei banho Porque Não ia dar tempo De se colar E eu estou amando Minha unha gente Olha isso Estou me sentindo Muito perua Enfim Vou mostrar meu look Pra vocês Quando eu tiver um espelho Estou descendo Pra encontrar com o pessoal Gente Olha essa pista Maravilhosa Estamos no Brooklyn E essa é a vista De Manhattan Olha a nossa mesa De jantar Que incrível Muito chique Gente Bom gente Já é o dia seguinte Ontem Eu não terminei o vlog Estava editando agora Mas enfim O vlog de amanhã Que na verdade é hoje Vai estar no canal do Lu Vou deixar a linha Aqui embaixo Pra vocês Estamos num lugar diferente Quem me acompanha No Snapchat Nas redes sociais Já sabe Mas o Lu também Vai contar tudo pra vocês Beijo Tchau 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 Tchau